Na minha garagem tem o ABC A, 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 OTT, B, 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 M, W, B, Charger ou Dodge É que eu não sei mais ver, é tanto carro, tanta moto Tanta beat, tanta foto, que hoje perdi meu foco Mas já, já eu volto pra fazer os meus blocos É que lá no meu bloco tem tanto mano que eu nunca troco Parecendo até um gago, deixo que o pai apara a foto Dando tiro pro alto, dando tiro pro alto Todo mandrago tem aquela parte, traz sua amiga que tem flor e racha É que hoje tá tudo mais fácil, piso macio nem sinto um passe Olha pra tropa que te entorpece, olha os moleque da zona leste Olha tudo que eu faço, fica de boca a pé, cê não consegue Sei que cê não gosta da minha Juliette Sei que meu, doze mola te assusta no lugar de boy Ela quer, dá pra mim, só porque eu sou do corre Correndo muito nos canais, eu dei pinote Vroom, vroom, deitando na pista mais de cem por hora Só pra sentir adrenalina, na garota Essa mina é mochilinha, olha o que ela faz com a vagi É muita fita, já deixa as drogas, tudo, tudo, tudo entocadinha Mina safadinha, vem sentar com a pepequinha Não é safadinha, tá ouvindo pipoquinha Ela é danadinha Danadinha Nunca foi sorte, sempre buscando malote Hoje eu posso, não Hoje eu tenho, não Hoje eu consigo, hoje eu conto forte Forte, forte, forte Assim de um, pra dar sorte Essa mina pede, fode, fode Tapa de luva, não faz barulho Essa beat, ela geme no muro Lindas, tudo escuro Lindas, tudo escuro Snow Ate me estipou Acho que eu amei O seu blow Só não pede, no Não sou o Jon Snow Sei que não sou um lord, por isso me olhou Percebeu Um detalhe que é importante Que a bala não bateu Essa beat se mordeu Botem dentro a laje meu Ele é broke, ele correu Ouviu o tiro e não foi meu Tem um shooter todo lado Por isso cê já morreu Já morreu Oi Já deixa as drogas Tudo, tudo, tudo Entocadinha Mina safadinha Vem sentar com a pepequinha Não é safadinha Tá ouvindo pipoquinha Ela é danadinha Ela é danadinha Vem sentar com a pepequinha Obrigado.